A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A acida ao NetPlus através do novo website em www.standardbank.co.mz ou através da aplicação NetPlus. Clique em Internet Banking e vá a NetPlus Nova versão. Faça o login inserindo o número de contrato e senha de acesso. Clique no campo Eu e acida ao perfil e segurança. Vá ao campo Alterar nome do utilizador e preencha com um nome a sua escolha. Clique em Guardar alterações. Não deixe para amanhã. Personaliza já o seu nome de utilizador no Net Plus.